Olha só, quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca e vim até aqui para te alegrar Vem pra cá, vem brincar com o palhaço paçoca Vem pular e se alegrar com o palhaço paçoca Uê, bom dia, bom dia, bom dia para você É, vamos chegando aqui Acorda menina, acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda porque tio paçoca chegou E chegamos aqui para fazer esse dia muito mais feliz Mesmo você com essa cara cheia de remelo aí que eu estou vendo Com essa cara de sono Olha, eita, esse barbinho de que ele escovou o dente É, cheguei o tio paçoca para fazer essa manhã muito mais feliz Mas bom dia para você mamãe, para você papai Para você titia, titio, o vovô, a vovó Um ótimo dia para vocês Que o dia de vocês sejam incríveis Completamente especial Com muita coisa boa para vocês, tá bom? Então é isso, né, tem que chegar desejando tudo o que há de melhor Para as pessoas que a gente ama Essa é a verdade Mas você, o papai, a mamãe, meu irmãozinho aí Já está seguindo o tio paçoca no Instagram? Hum, hum, hum E no TikTok? Então, olha aqui, ó Não, deixa aí, professão Deixa aí para eles verem, tá vendo? Instagram, TikTok, aqui Vai lá, pega o celular Eu vou dar tempo para vocês, hein Tem gente que não está seguindo Está assistindo, mas está seguindo Então, aqui, ó Instagram Aham, abre lá Isso Ó o TikTok Isso Aí, é só seguir agora Para ficar por dentro de tudo o que a gente passou Que eu mostro lá para vocês, tá bom? E, olha, hoje É um dia legal Se não tem coisa nova Se não tem coisa divertida Mas eu sempre pergunto para vocês E aí, o que você vai ser quando você crescer? Já está sabendo? Já pensou? Ai, não sei o que eu quero ser Já falamos em ser astronauta Em ser de engenheiro O que será que é hoje? Ah, ah, ah Não sei Vamos ver o que você vai ser quando crescer Ser médico é como ser um herói da vida real Que usa uma capa branca e um estetoscópio Em vez de usar uma capa colorida Eles são pessoas muito especiais Que cuidam da saúde das outras pessoas Os médicos sabem muitas coisas sobre o corpo humano E como deixá-lo melhor quando algo não está bem Imagina só Os médicos têm o poder de curar machucados Resfriados, gripes E até mesmo ajudar a fazer sumir aquela dorzinha de barriga Eles sabem o que fazer quando alguém está doente E ajudam a encontrar maneiras de fazer as pessoas se sentirem melhores Os médicos estudam muito Eles passam muitos anos na escola Aprendendo sobre o corpo humano Como ele funciona E o que fazer quando ele não está funcionando do jeito certo Eles também aprendem sobre os remédios que podem ajudar a curar as doenças E sabe o que é mais legal? Os médicos têm corações enormes cheios de amor e de cuidado Eles não só ajudam as pessoas a curarem Mas também dão apoio e carinho para que se sintam melhor Eles trabalham em lugares diferentes Como hospitais, clínicas ou até mesmo em lugares remotos Onde as pessoas precisam muito da ajuda deles Alguns médicos são especialistas em ossos Outros em corações Alguns em olhos E outros em cérebros Cada um deles é como um super-herói em uma área especial da medicina Mas ser médico também é um grande desafio Eles precisam ser muito cuidadosos Pois lidam com vida humana Às vezes, trabalham muitas horas seguidas para ajudar as pessoas que precisam Mesmo quando estão cansados Sempre estão prontos para ajudar a quem precisa E não é só quando alguém está doente Que os médicos são importantes Eles também ensinam as pessoas a se cuidarem melhor A comerem direitinho A fazerem exercícios E a cuidarem da saúde Para ficarem sempre fortes e saudáveis Ser médico é uma das profissões mais bonitas do mundo Eles são verdadeiros heróis que cuidam de nós Quando estamos doentes E nos ajudam a ficar bem de novo É muito legal saber que existem pessoas tão incríveis Dedicadas a cuidar da saúde E do bem-estar de todos Será que você vai querer ser médico ou médica? Legal, hein? Toma, tem que pensar muito Porque você não tem que estudar muito, né? Para ser médico, ser médica Tem que estudar muito, 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 muito Mas é bom Porque assim, você tem muito tempo para pensar ainda Muito tempo para ver o que você vai ser É, mas eu tenho certeza que o papai e a mamãe Sempre tem um sonho para vocês, né papai e a mamãe? O que você queria que seus filhos fossem, papai? Ô mamãe, fala aí O que você queria que seu filho fosse? E a sua, ou outra mamãe O que você queria que sua filha fosse? Ah, legal, muito bom Mas, lembrando o papai e a mamãe Que tem que dar liberdade para os filhos Para serem quem eles quiseres, não é verdade? Porque assim, a pessoa Qual é o problema, né? Vamos ser sinceros Às vezes a criança quer ser uma coisa O pai quer que seja outra Aí o pai fica aí, ó, em cima da cabeça da criança Não, faz isso que é bom para você Faz isso que é melhor para você E às vezes a criança quer ser alguma coisa Que vai fazer ela feliz Então, papai e a mãe sempre apoiem Os seus filhos nos seus sonhos Que isso é muito importante, viu? É, e falando em papai e mamãe Tem um quadro de novo aqui que é muito legal Já vi que às vezes acontecem uns acidentes Tem criança que sai voando Tem criança que cai Mas ali tem sempre um pai herói Para segurar, para cuidar daquela criança Que tem um reflexo aranha Olha lá, o Homem-Aranha E pega essa criança Quer ver? Então é o nosso quadro Pais Heróis Olha só Quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca E vim até aqui para te alegrar Trazendo felicidade E muita emoção Com amor e carinho Com amor e carinho Vim trazendo alegria para o seu coração É que eu sou alegria É que eu sou diversão Eu sou a fantasia A piada do dia Eu sou por emoção Posso ser seu amigo Posso ser seu palhaço Olha o meu nariz Eu sou um cara feliz E o mais engraçado Eu sou palhaço paçoca Opa colorida Opa colorida Brincadeira divertida E é só isso que importa Eu sou palhaço paçoca Eu brinco de bola E de corda E de roda E também conto história Vem pra cá Vem brincar Com palhaço paçoca Vem pular e se alegrar Com palhaço paçoca E vem pra cá Vem brincar Com palhaço paçoca Vem pular e se alegrar Com palhaço paçoca Olha só, quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca e vim até aqui para te alegrar Trazendo felicidade e muita emoção Com amor e carinho eu vim trazendo alegria para o seu coração É que eu sou alegria, é que eu sou diversão Eu sou a fantasia, a piada do dia, eu sou por emoção Posso ser seu amigo, posso ser seu palhaço Olha o meu nariz, eu sou um cara feliz e o mais engraçado Ah, legal né, você viu? Já será que seu pai já te salvou alguma vez assim? Já? Quando? Ah, uma vez você caiu, o papai estava esperto e já segurou É, esses são os nossos pais heróis Estão sempre ali atentos para ver como ter cuidado dessas crianças, não é mesmo? Mas tem muita mamãe heroína aí também, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue uns vídeos das mamães heroínas Bom, e é o seguinte, você já viu como que faz óculos? Não? Calma aí, deixa eu colocar o meu aqui, ó É, óculos! É o tipo, é só que eu também uso óculos Tem gente que tem vergonha de usar óculos, mas não precisa ter vergonha não Gente, usar óculos é comum, tem pessoas que não conseguem enxergar direito Aí precisa de ajuda de óculos, lentes de contato E não tem problema nenhum Às vezes eu sei, a criança fala Ah, ela na escola me chamou de quatro olhos Ah, não sei o quê Não liguem! Essas pessoas só querem te rebaixar à toa para elas se sentirem importantes Então, não liguem para isso Use seu óculos Eu uso óculos aqui, ó Maravilhoso! E hoje eu vou mostrar para vocês no como se faz Como que faz os óculos? Como coloca essas lentes dentro dos óculos? Como é que essas lentes funcionam? Eu fui nas óticas Diniz, lá em Londrina E falei, quero saber como faz os óculos Tinha que mandar para fazer meu óculos e fiz E agora vocês vão ver como é que faz todo esse processo aqui no como se faz Oi! Olha onde eu estou Hoje eu vim aqui nas óticas Diniz, no como se faz pra vocês verem como que se faz um óculos, como monta um óculos, como aquela lente fica quadrada, fica redonda, fica totalmente diferente. Então vem comigo que hoje o Como Se Faz é com o Tio Paçoca! Oi! Agora eu invadi aqui o Laboratório das Óticas Diniz pra mostrar pra vocês como que faz esses óculos. Vem cá que eu vou te apresentar uma pessoa super legal. Esse aqui é o meu amigo Frank! Oi, hein? Ó, criançada, o Frank é o responsável pelo laboratório, hein? É, Frank? E é aqui que faz aqueles negócios que eu falei pras crianças que tem umas lentes redondas, lentes quadradas, lentes de tudo quanto é forma. É verdade, né? É verdade, é aqui mesmo. É difícil fazer isso? Não. Ah, pra ele que tá acostumado, né? Agora a gente que não sabe. Então é o seguinte, mostra quais são as máquinas e quais são os processos que acontecem pra gente. Ó, aqui essa máquina, ela dá o grau. A gente coloca aqui, ó, e ela dá o grau, ó. Ó, viu? O grau, né? É o povo que anda de moto, não, viu, gente? Ah, então quando coloca aqui, aparece o grau que a pessoa usa. A pessoa usa. Ah, legal. Aí aqui, coloca aqui, ó, aparece o grau, ó. Olha, criançada, viu? Tem uma máquina que lê o grau. É legal. E o que mais depois, Frank? Essa máquina aqui é digital, alta tecnologia, tá? Ó, até que... Aqui nas óticas liga tudo do bom e do melhor, né? Eu gosto assim que é tudo digital, alta tecnologia. Essa máquina aqui, ela faz a leitura da armação. Ó, eu vou colocar aqui e vocês vão ver como ela faz. Pode vir. Passa esse código. E aqui ela faz tudo, ó. Olha, eu achava que vocês ficavam lixando tudo aí. Aí, ó. Toda máquina faz aí sozinha. Olha que legal. Essa máquina é mais inteligente que eu. Olha, ela gira, ela gruda, gira e faz a leitura. Isso. Ah, então tem toda uma sequência. Primeiro ele lê, daí a outra máquina já lê isso também ou não? Essa daqui é como se fosse a cabeça. Aqui é como se fosse o corpo. Ah, é sequência aqui, ó. Essa daqui faz a leitura e essa daqui faz o corte. Ah, ela pensa e ela faz. Olha que legal, gostei disso, hein? Ó, a leite vem assim, ó, redonda. Não sei se dá pra ver aí. Mas ela é grande, né? Isso. Ela vem assim, redonda. E depois que a gente faça nessa máquina aqui, ela fica no formato da armação, ó. Vai ficar nesse formato, vocês vão ver. Então, agora é o seguinte. A gente vai parar de falar aqui e vocês vão ficar com todas as imagens da sequência de como fazer esses óculos. Beleza! Até daqui a pouco! Uou! Olha só quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca e vim até aqui para te alegrar Trazendo felicidade e muita emoção Com amor e carinho E trazendo alegria para o seu coração É que eu sou alegria É que eu sou diversão Eu sou a fantasia A piada do dia Eu sou por emoção Posso ser seu amigo Vem pular e se alegrar com palhaço paçoca E vem pra cá Vem brincar com palhaço paçoca Vem pular e se alegrar com palhaço paçoca Nossa, agora vocês viram que o negócio entrou ali e começou a girar, girar, girar E como que saiu agora, Frank? Acabou o processo Olha como é que ficou Olha, ela já saiu quadrada Mas, Frank, uma coisa Ela estava enorme Desse tamanho Ficou pequenininha Pra onde que vai o resto disso aí? Olha o resto pra onde vai Eita Quanta coisa Tudo isso aí é de lente? Tudo isso aí é o resto é o lente E eu tô achando que aqui na Denise faz muitos óculos E depois eu encaixo na maçã Olha, rápido, simples e fácil Eu ia demorar 5 dias pra fazer isso Olha, gente, além do Frank Tem esse outro menino Que também trabalha aqui Que é o Igor Igor, você trabalha com essa parte de que? Coloração, é isso? Isso mesmo É o momento que a gente faz pigmentação na lente E faz o óculos solar Ah, então quer dizer que o óculos escuro Que a gente fala que é escuro Já não vem escuro Nem todos A partir do momento que você quer colocar a sua diutria Na armação Pra usar um óculos solar Aí a gente faz a pigmentação aqui E faz o óculos solar Ah, então chega aqui que a gente vai mostrar Como que faz essa coloração, ó Ele pega essa lente branca Que a gente já mostrou lá as outras lentes, né? Como que ela fica E aí colocando um negocinho Tem o nome desse negocinho? Eu falo um negocinho que eu não sei, né? É, chega um momento aqui que tem todas as cores O cinza, marrom, azul, amarelo Entre outras cores que a gente vai usando dia a dia Não, ela, pode deixar Porque ela desliga, mas aí só encosta na tela E assim é o momento da coloração Nós começamos a fazer assim E ela sai de uma vez só Ou tem que ficar muito tempo aí, Igor? Às vezes tem que passar um momento aqui Como uns meia hora Ah, então segura um tempinho e vai colocando Isso mesmo Aí começamos a fazer assim E no final ela vai ficar assim Olha que legal Ela começou transparente E ficou super óculos solar, né? Que a gente pode falar óculos de sol Porque não existe óculos de sol O óculos é solar, viu? Aprendam essa Muito obrigado, viu, Igor? Agora vamos ver todo o resto do processo Olha só Quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca E vim até aqui Para te alegrar Trazendo felicidade E muita emoção O óculos está pronto Encaixado no olho direito O esquerdo Na dioptria do tio paçoca E agora a gente vai fazer A conferência aqui Tudo certinho Conforme pedi da receita E agora é só ele usar Ahá, vocês não sabiam Mas esse óculos era para quem? Para mim É, eu também não enxergo muito bem não Mas tudo bem É para isso que as Óticas de Nis Estão aí em todo lugar Para vocês Tem aqui Arapongas, Apucarana Londrina Ibiporã Todas as cidades ao redor Todas as Óticas de Nis Tem, tem E vocês viram como é fácil? Porque, ó Eu só vi na Óticas de Nis Porque quando você faz os óculos aqui Fica pronto às vezes Até em uma hora Não é isso? É, então Obrigado, Frank As crianças vão ficar muito felizes Em saber como funciona O laboratório Aqui nas Óticas de Nis Até o próximo Como se faz? Tchau E aí, você viu? Que legal Até tirei meus óculos daqui Porque eu já estou enxergando bem Mas se você usar os óculos Os daqui é muito legal, viu? E fora que tem uns óculos Super estilosos Bonitinhos Vocês viram o laboratório? Que bacana É muito divertido Como faz, né? Mas deve ter muito trabalho Bom, é muito legal mesmo E hoje Nós temos aquele quadro Super divertido Que todas as semanas Eu trago para vocês As lendas do Brasil Já falamos do Corubira Já falamos do Saci Pererê Hoje nós vamos falar da Iara A mãe d'água Vê aí! A lenda da Iara É uma história muito antiga Cheia de mistérios e magia Ela é conhecida Como a mãe das águas Uma sereia linda Que vive nos rios da floresta Dizem que ela tem Longos cabelos negros Óleos encantadores E uma voz doce Que penotiza quem a ouve Iara era uma linda índia Mas ao mesmo tempo Ela tinha um temperamento forte Ela amava nadar nos rios da Amazônia E era a melhor nadadora De todas as tribos Seu canto Era tão melodioso Que atraía os pescadores Que passavam pelos rios Todos ficavam encantados Com sua beleza e voz Porém Iara tinha um segredo Muito especial Seu canto mágico Com ele Ela conseguia atrair os homens Para perto dela Muitos se apaixonavam Perdidamente E seguiam seu canto Deixando suas famílias E suas casas Para ficarem com a bela sereia Porém Aqueles que seguiam seu canto Nunca mais eram vistos Pelas pessoas De suas aldeias Um dia Um jovem guerreiro Chamado Uiara Que era muito corajoso E esperto Ouviu o canto mágico Da Iara Ele estava navegando Pelo rio Em sua canoa Quando ouviu aquela voz Tão doce Que o chamava Mas Uiara Sabia da fama Da bela sereia Então ele fez um flecho Com um galho de árvore Pois acreditava Que a madeira Tinha poderes mágicos Contra encantamentos Quando Uiara apareceu Ela usou todo O seu encanto Para atrair o jovem guerreiro Para perto dela Mas Uiara Resistiu bravamente Ao seu canto Ele segurou firme Na sua flecha de madeira E fez um contracanto Para se proteger Uiara ficou furiosa Por não conseguir Encantá-lo E com raiva Fez com que o rio Se revoltasse Tentando arrastar Uiara Para as profundezas Mas o jovem guerreiro Era muito ágil E esperto Ele remou com toda a força E escapou Das águas perigosas Escapando do encanto Da Uiara Depois desse dia Uiara nunca mais Voltou àquele rio Dizem Que ele se tornou Um grande guerreiro Em outra terra Desde então Muitos acreditam Que a Uiara Continua sua busca Por amor nos rios Cantando para atrair Aqueles que se aventuram Pelas águas Sua lenda Nos ensina A sermos cautelosos Com as coisas Encantadoras E a sempre termos coragem Para resistir Às tentações perigosas É, e agora Nós vamos falar De uma coisa Muito importante Vocês têm percebido Que esses dias Têm feito muito Muito Mas muito calor? Pois é Sabe o que faz O calor todo? Esse aqui É o sol Ah, esse sol Eita, já pode tirar Esse sol daqui Que já está esquentando Esse sol Faz a gente ficar Muito calor Muito quente E é muito importante A gente beber a água É isso mesmo Então agora Eu fiz uma breve explicação Sobre por que é importante Beber água Vê aí Beber água é super importante Para o nosso corpo Funcionar direitinho Como um super herói A água é como O elixir mágico Que nos ajuda a crescer E nos mantém Fortes e saudáveis Sabia que mais da metade Do nosso corpo É feita de água? Por isso precisamos Beber água todos os dias Para manter tudo Funcionando bem A água Nos ajuda a digerir Nossa comidinha A regular A regular nossa temperatura E até mesmo A nos dar energia Para brincar E correr por aí Quando bebemos água Ajudamos nosso corpo A ficar longe De coisas ruins Ela limpa nosso corpo Tirando as coisas Que não são tão legais Para nós É como se a água Fosse um super heroína E luta contra os vilões Dentro do nosso corpo E sabe o que mais? A água é ótima para a pele Ela deixa a nossa pele Bonita Macia e brilhante Como se fosse um raio de sol Além disso Ajuda a deixar os nossos Olhinhos brilhantes E a manter nosso sorriso saudável Beber água É tão importante Que quando não bebemos O suficiente Podemos nos sentir cansados Com dor de cabeça E até com a boca seca Por isso é legal ter sempre Uma garrafinha de água por perto Para beber ao longo do dia E tem mais Quando estamos brincando Correndo ou pulando Nossos corpos Precisam de mais água pura Para se manter forte E cheio de energia Então não se esqueça De beber água antes Durantes E depois das brincadeiras Para se manter hidratado Como um verdadeiro super herói Os médicos dizem Que em média Devemos beber Entre 6 a 8 copos de água por dia Mas é importante também Prestar atenção ao nosso corpo Se estivermos com sede É sinal de que o nosso corpo Está pedindo água Então vamos todos virar super heróis E beber bastante água Todos os dias Para mantermos nossos corpos Felizes e saudáveis Água é vida E a melhor amiga do nosso corpo Vamos brindar água Nosso lixir mágico Viu como é importante Você precisa beber Muita água Mas muita água É levar água Para tudo quanto é lugar Para escola Para o parquinho Para brincar Para andar de bicicleta Tudo você tem que estar com água Para você beber Então esteja sempre hidratado Bonitinho para você Não passar mal Você viu como é importante Mas além de beber água Também é muito importante Você se alimentar direito É Aí vamos falar Vamos comer um brócolis Ai brócolis eu não gosto Olha Tem alguns alimentos Que são muito importantes Mas não vou ficar falando não Porque tem um vídeo Explicando muito melhor Vejo a importância Dos alimentos para vocês Ter uma alimentação saudável É como fazer uma festa No nosso corpo Todos os dias Comer coisas gostosas E saudáveis Nos ajuda a crescer fortes Ter energia para brincar E nos mantém felizes Como um arco-íris no céu Primeiro As frutas As frutas São como presentes da natureza Elas são coloridas Docinhas E cheias de vitaminas Que fazem muito bem Para o nosso corpo A maçã Por exemplo É uma fruta Que deixa os nossos dentes fortes E a barriguinha feliz A banana É uma fruta Que dá muita energia E comam combustível Para brincar E correr bastante Também Temos os legumes Que são amigos poderosos Que nos deixam mais fortes A cenoura Por exemplo Tem uma cor laranja linda E nos ajuda a enxergar melhor Como um super-herói O brócolis Mesmo sendo pequenininho É super forte E deixa nossos ossos E músculos Muito fortes Leites e derivados Os leites E seus amigos Como queijo E orgute São alimentos Que nos deixam Grandes e fortes Como um gigante Eles tem cálcio Que é muito importante Para os nossos ossos Crescerem saudáveis E fortes Assim como os dos super-heróis Também Tem cereais E pães integrais Os cereais E pães integrais São como uma fábrica De energia Para o nosso corpo Eles nos dão força Para brincar Correr E nos divertir O dia inteirinho Eles tem muita fibra Que ajuda a nossa barriguinha A funcionar direitinho E ainda tem os peixes Que são como nadadores Experientes E nos ajudam A ficar espertos E inteligentes Como um gênio Eles tem o ômega 3 Que é um amigo Do nosso cérebro Nos deixando mais espertos Para aprender Coisas novas E nos concentrar melhor Quando comemos Esses alimentos Eles fazem mágica Dentro do nosso corpo Eles nos ajudam A crescer Ficar fortes Nos proteger De doenças E nos deixam Cheios de energia Para brincar o dia todo Mas lembre-se É legal também Comer de vez em quando Um docinho Um biscoito Ou algo que gostamos muito Mas sempre com moderação Como um tesouro guardado Para um dia especial Então vamos nos divertir E comer esses alimentos Incríveis Coloridos E super poderosos Para sermos verdadeiros Super heróis Comer bem É como ganhar Uma medalha de ouro Todos os dias É uma festa Para o nosso corpo E agora é a hora De mandar aquele Super beijo Para as crianças E para todo mundo Que acompanha O nosso programa Primeiro Eu vou mandar Um beijo Para a Manu Um beijo Manu Olha a foto Da Manu Que coisa mais linda Um super beijo Um abração Também para o Marco Antônio O Marco Antônio Que é lá de Borrazópolis Já ganhou até Troféu O Miguel Sempre está participando Com a gente Um beijo Também Para o Bernardo É o Bernardo Mandou até vídeo Dá uma olhadinha Aí Outro que mandou Para a gente Um super Um super vídeo Também É o Manuel De Apucarana Beijo Manoel Para vocês Muito obrigado Para vocês Estarem seguindo A gente E assistindo Todo dia Viu Pode passar Eu faço Muito fácil De assistir Um monte De assistir Bom E agora Aquela pergunta Básica Já aprendeu A letra Da minha música Do meu clipe Não Pois é Vou passar De novo Para que vocês Acompanhem Mas como o programa Já está acabando Eu já vou mandar Um super beijo Para todos vocês Nos acompanhem Fica sempre aqui Com a gente Que todo dia Tem programa E amanhã A gente está aqui De novo Tá bom Então Um beijo Para vocês E até amanhã E aí Criançadas Pronto para aprender As letrinhas E aprender a soletrar Corte uma soca Se for que é comigo A aula é pura animação Vamos juntar as letras Formar palavras Com risadas E muita energia Afinal Corte uma soca Nossa aprendizada É só alegria Vem comigo Criançada Vamos soletrar É hora de aprender De brincar E de cantar Vem comigo Criançada Vamos soletrar É hora de aprender De brincar E de cantar A primeira é o A A volta do avião A segunda é a B de bola Que eu faço de montão C de cachorrinho D de diversão E é de escola F é de pio na mão Vem comigo Criançada Vem Vamos soletrar É hora de aprender De brincar E de cantar Vem comigo Criançada Vem Vamos soletrar É hora de aprender De brincar E de cantar G 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 É hora de dançar Aprender E se divertir G G Garanja G G G Hoje a nossa aula Está pura alegria G 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 É o P do Tio Paçoca Vem comigo, criançada Vem Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Tio Paçoca Vem comigo, criançada Vem Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Se liga na batida Esse é o rap do Tio Paçoca, hein? Vem comigo com a energia e a alegria E de queijo, vem pra cá, me dá um beijo R de rato S de sapato Olha, até rimou Esse som é um barato T de sato O de urubu V de violão Esse som é sensação X de chavez Vou cantar mais uma vez Z de zebra Z de zebra Z de zebra Terminamos, que beleza! Chico, criançada Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Joga, criançada Vem Vamos soletrar É hora de aprender De brincar e de cantar Olha só Quem acabou de chegar Sou palhaço paçoca E vim até aqui Para te alegrar Vem pra cá Vem brincar Com o palhaço paçoca Vem pular e se alegrar Com o palhaço paçoca